Oi galerinha, tudo bem? Hoje eu venho fazer o tutorial da minha C Tipo, vocês estão falando Já? Já fez minha sua C? Sim, eu já fiz minha C Então, eu tenho esse negocinho que é do top 6 Então, vocês vêm aqui, pegam isso E pegam esse, meu rostinho é assim O tutorial do meu cabelo Minha roupa Minha roupa Não tem extra pessoal, então Fiquem, eu não posso postar outra coisa Eu também, eu sou cháu cookies E aí E aí E aí